Carregadores elétricos são projetados para fornecerem energia a baterias recarregáveis, como as usadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. As especificações típicas de um desses dispositivos são estas. Carregador, entrada, corrente alternada de 100 a 240 volts de tensão. Aqui a gente vai ter 200 miliamperes e uma frequência de oscilação desta corrente alternada entre 50 e 60 hertz. A saída vai ser corrente contínua, 5 volts, 1.000 miliamperes. A bateria é recarregável e tem 1,5 volts de contraeletromotriz, 4.000 miliamperes hora de energia máxima que ele seria capaz de armazenar. Usando o carregador com corrente máxima, o tempo total de recarga desta bateria, totalmente descarregada, em hora é. Então, a gente tem o seguinte, a bateria está inicialmente totalmente descarregada e ela vai se carregar completamente. Em quanto tempo isso vai acontecer? A pergunta que nós temos é o tempo para a carga total do zero. Os dados que nós temos são aqueles ali da tabela. As unidades estão ok porque a gente está trabalhando com miliamperes para a corrente, hora para tempo e o volt aqui para a tensão. O esquema que eu fiz aqui foi este. Temos o carregador e a bateria. O carregador recebe na entrada estes valores e na saída entrega 5 volts e 1.000 miliamperes para carregar uma bateria de 1,5 volts. Em geral, a eletromotriz do carregador precisa ser ligeiramente maior do que a da bateria, que ela está muito maior. Então, talvez essa quantidade de corrente aqui, na prática, na real, possa superaquecer a bateria, certo? Mas vamos supor que está tudo bem aqui. O que é que eu tenho certeza que vai sair direto do carregador para a bateria? A corrente, as cargas elétricas que saem do carregador, entram na bateria, deixam a energia lá e saem neste processo de carga. Mas, olha que importante você entender o que acontece. A gente vê, então, que a intensidade da corrente I é igual a 1.000 miliamperes, saindo do carregador e entrando na bateria. Mas a quantidade de carga que é necessária para encher a bateria de energia é uma quantidade de carga de 4.000 miliamperes vezes hora. Douglas, e o que é que eu vou fazer com isso? Bem, para que a gente consiga resolver, é necessário conhecer a definição de corrente elétrica. É a quantidade de carga que atravessa um condutor dividido pelo intervalo de tempo quando quisermos a corrente média. Neste caso aqui, a gente pode dizer que o intervalo de tempo, então, seria a quantidade de carga dividido pela intensidade da corrente. Vamos substituir os valores. A quantidade de carga para encher completamente a bateria é 4.000 miliamperes vezes hora. E a corrente que vai sair do carregador para esta bateria é uma corrente de 1.000 miliamperes. A gente verifica aqui que dá para cancelar miliamperes, 0,00, 0,00, 0,00, sobrando nesta divisão, simplesmente 4 horas. A alternativa correta é ser de casa. Em 4 horas, a gente carrega completamente esta bateria por meio destes dados. Mas, é como eu disse, há algo de não muito interessante nesses valores que, como eu havia mencionado, pode causar o superaquecimento da bateria.